Bem-vindos ao canal Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e hoje vou falar para vocês quais são os softwares de desenho mais usados na arquitetura no Brasil hoje. Vem conferir comigo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que sair os próximos vídeos aqui no canal. E bora para o vídeo? Roda a vinheta! Os softwares são programas de computação utilizados para desenvolver projetos e para auxiliar no processo criativo dos mesmos. Há não muito tempo atrás, esse processo de desenho em todas as áreas era feito à mão, principalmente na nossa área da arquitetura, desde as primeiras plantas até o projeto executivo. E era muito trabalhoso, porque você fazia uma planta toda à mão, aquele azero enorme de uma residência, de um edifício, enviava para a prefeitura e se tinha correção eles corrigiam em cima daquela planta. E aí, para você enviar a correção, você tinha que desenhá-la toda de novo. Então, assim, o tempo gasto para entregar um projeto era muito maior, para desenhar era muito maior. E aí veio a tecnologia e ajudou a gente nisso. Gente, eu estou falando assim, mas é verdade, foi o que aconteceu. Mas o processo criativo, que é o início dos projetos, eu super apoio para ser à mão. Feito à mão é o que eu faço, dá super certo, é no que eu acredito que dá certo. Então, criar tem que ser à mão, gente. Começou a desenhar, puxar, anota, apaga, faz de novo, aí sim você passa para o computador. É assim que eu faço hoje e dá muito, muito certo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os três softwares de desenhos principais usados no Brasil hoje. Por que eu vou falar do Brasil? Porque existem outros softwares incríveis em outros países, mas que ainda não chegaram aqui para a gente ou que a gente ainda não difundiu. Porque são softwares mais complexos e a gente tem que aprender para ensinar, para as pessoas começarem a usar, tem um custo, eles são mais caros, e aí vai chegando mais devagar mesmo. Mas os nossos softwares também são muito bons. E o primeiro da nossa lista, mais conhecido de todos, é o AutoCAD, que foi desenvolvido pela Autodesk. E inicialmente ele foi criado para fazer desenho industrial de peças. E ele foi rapidamente aderido pelos arquitetos e profissionais da área da construção civil pela facilidade de desenhar uma planta e se precisar modificar, de ter tudo salvo no arquivo. Veio assim, quando saiu, estourou. Todo mundo que sabia o que era o AutoCAD foi rapidamente utilizado. E como ele foi de cara, assim, super aceito, ele meio que abriu as portas para que outros softwares fossem desenvolvidos e utilizados aqui no Brasil. Então, quando as pessoas começaram a aprender, ele tinha até aquela profissão de projetista, que era a pessoa que sabia usar o software, porque ainda não ensinava em todas as escolas. Então, às vezes você era estudante e estava procurando estágio e você ainda não sabia usar e tinha um escritório que precisava de uma pessoa que soubesse, porque já estava usando. Então, tinha a profissão de projetista. Agora, todas as escolas de arquitetura praticamente ensinam o AutoCAD, porque é a ferramenta mais usada de desenho hoje. E ele não é, assim, um software difícil de aprender. Claro que ele tem muitas ferramentas, um milhão de ferramentas. E para a gente fazer o nosso desenho, a gente não precisa saber dessas um milhão de ferramentas. Mas quanto mais a gente se desenvolve no uso de um programa, mais rápido a gente faz as coisas, porque a gente descobre ferramentas que vão facilitar o nosso dia de trabalho. Mas ele é um software, assim, fácil de aprender, não é difícil. Hoje, existem softwares mais avançados do que o AutoCAD, que a gente chama de Softwares Beam, Building Information Model, que são como se fossem os irmãos mais velhos do AutoCAD. Vou falar um pouquinho dos dois softwares Beam mais utilizados aqui no Brasil hoje. O que um software Beam faz? O Beam, gente, ele meio que automatiza tudo que você faz no projeto. Ele facilita muito a sua vida. Quando você faz uma planta, ao mesmo tempo, você está fazendo um corte, uma fachada, um 3D, um quantitativo de materiais que você está usando. Então, assim, ele otimiza muito o tempo de projeto, por isso que eles são melhores que o AutoCAD. Como assim, Cris? Vou dar um exemplo. Quando você está usando o software Beam, quando você faz a planta, você já especifica ali qual tipo de estrutura que você está usando, qual tipo de parede, qual que é a espessura dessa parede. Você tem esses blocos configurados ou você mesma configura os seus. Então, quando você desenha, você não desenha com uma linha aquela parede, você já desenha com um tipo de parede. E aí você tem o seu... Se você usa um tipo de parede externa e um tipo de parede interna, ele já vai fazendo o quantitativo para você de quantos metros quadrados você tem daquele tipo de estrutura. Outro exemplo. Esquadrias. Você vai... Na hora de colocar janelas, você não desenha ali o espaço da janela e escreve o tamanho dela e depois tem que detalhar ela, igual você faz no AutoCAD. Você escolhe um modelo de janela pronto ou você cria o seu modelo de janela e vai usando no projeto. Quando você vai ver o seu quantitativo, a sua lista do projeto, tem lá quantas janelas de tal modelo, de tal tamanho, de qual especificação você usou. Então, ele facilita muito, muito, muito a sua vida. E tem um botãozinho que chama 3D. À medida que você vai fazendo a planta, como você faz a planta toda, já com itens especificados, você clica no 3D, você já vê o 3D. Você clica no corte, você já vê o corte. Você clica na fachada, você já vê. Porque quando você faz a planta, você já especifica tudo. Então, você gasta um pouquinho mais de tempo na planta, porque você está especificando o que você vai usar ali. Mas você não tem aquele trabalhão no final de ficar contando e quanto de cada coisa você tem. Quanto de cada porta. Você tem porta de 70, de 80, de 1, de 60. Aí você tem que ficar lá caçando no projeto, olhando a tabelinha que você fez. Não, o BIM já te dá tudo. Ele já te dá uma listinha de quantas, de qual tipo você especificou. Porque na planta, você gastou um tempo a mais fazendo isso. Então, depois você não tem o que fazer. Então, ele te dá esse quantitativo. E facilita demais, gente. Demais. Porque, igual eu falei, você gasta um tempinho mais na planta, mas depois seu corte, sua fachada, seu 3D, a quantidade de tudo que você precisa já está ali. Então, assim, nossa, é um tempo que você gasta muito menos do que usando o AutoCAD, por exemplo. O mais incrível do software BIM é que os fornecedores, eles podem gerar esses blocos, disponibilizar para quem usa o BIM, e você usar nos seus projetos. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. O BIM, ele já te dá também uma facilidade muito grande em ver o seu projeto elétrico hidráulico, porque você consegue ver ele em 3D. Você consegue ver a tubulação que você especificou, subindo o caminho que ela está fazendo. Isso é muito legal. Então, uma marca de tubulações, por exemplo. Cria os blocos e te dá. Quando você usa no seu projeto, você já tem lá no seu quantitativo de materiais a listinha de quantos canos de tal espessura você usou, de quantos joelhos, o fechamento, tudo, gente. Se os fornecedores investem nisso, você consegue usar o produto já do fornecedor que você quer especificar, e você já dá para o seu cliente uma lista de compras com toda a quantidade e com a marca. Claro que o cliente pode mudar de marca, se ele quiser, está sempre em aberto. Mas a gente sempre indica aquela em que a gente confia mais. Mas, assim, é muito incrível isso. Porque você pode criar seus próprios blocos e você pode usar blocos reais de fornecedores, que estão cada vez mais investindo nisso, porque os softwares BIM estão crescendo muito no Brasil. As empresas de arquitetura e engenharia estão investindo cada vez mais no uso deles, justamente porque ele otimiza o tempo. E a gente sabe que tempo é tudo. Quando a gente tem prazo para entregar, quando a gente quer captar mais clientes de uma vez, a gente precisa de um tempo muito organizado e muito otimizado para você conseguir trabalhar cada vez mais, ter uma quantidade maior de clientes e projetos. Outra coisa muito bacana do BIM é que todos os profissionais envolvidos no projeto podem usar o mesmo arquivo. Eu, como arquiteta, vou lá, faço a parte arquitetônica junto com o engenheiro. O engenheiro entra no arquivo, ele já especifica a parte dele de cálculo estrutural, de tudo ali no mesmo arquivo que eu estou fazendo no meu arquitetônico. Então, a pessoa que é responsável pelo orçamento da obra toda, do projeto inteiro, pelo quantitativo, ela pode entrar e fazer a conferência de materiais, já pode criar uma tabela, editar os materiais, editar valores. Então, assim, todo mundo que está envolvido no projeto pode usar o mesmo arquivo e deixar ele muito completo, muito fiel ao que ele vai ser na hora de executar. E os dois softwares mais usados BIM no Brasil hoje são o ArchiCAD e o Revit. O ArchiCAD é um dos softwares mais completos que a gente tem aqui hoje, em termos de tecnologia BIM. Ele é muito, muito completo mesmo. Ele foi desenvolvido pela Graphsoft e ele é muito utilizado na Europa. Ele não é tão forte aqui ainda. Por quê? Porque, assim, apesar dele ser muito, muito completo, por ele ser tão completo, ele é um software mais difícil de aprender. Para você realmente utilizar todo o potencial que esse software tem, o ideal é você fazer uma aula com um professor, num curso, numa escola de software, porque ele é mais complexo. E ele tem umas coisas muito legais, por exemplo, ele enumera a página das pranchas de projeto automaticamente, cotar com ele é muito fácil, você pode criar hachuras, então você tem aquele revestimento 3D diferente que o seu fornecedor ainda não passou, ou um revestimento que você mesmo está desenhando, você pode criar a hachura desse revestimento e colocá-la na sua lista de hachuras do ArchiCAD. Se eu fosse usar um software BIM, hoje seria o ArchiCAD, mas como ele tem essa dificuldade de aprendizado, por ele ser mais completo, não é todo mundo que sabe fazer, então às vezes a gente quer um estagiário que sabe ArchiCAD, é difícil de achar, porque as escolas não investem tanto assim no ArchiCAD, as escolas de arquitetura estão investindo mais no Revit. O Revit foi desenvolvido pela Autodesk, o mesmo da AutoCAD, e ele é um pouco menos complexo de usar. Por algum motivo, as escolas de arquitetura dão preferência para ensinar o Revit do que o ArchiCAD, então toda escola de arquitetura ensina AutoCAD, Revit e Sketch, algum desses elas sempre ensinam, porque são os mais usados, claro que não é uma regra, tem escola que não ensina, tem escola que ensina outros softwares, mas esses são os mais difundidos, então acabam sendo os mais ensinados, porque se a área da arquitetura inteira está usando esses softwares, os alunos que estão formando precisam aprender, porque senão eles saem para a área em desvantagem, então acaba que o que é mais utilizado fora volta para dentro das escolas, porque é o que é necessário naquela época, então quem sabe um dia eles começam a ensinar o ArchiCAD, mas não sei, estão investindo muito no Revit, que ele é mais fácil de aprender, e ele também tem muitos plugins que facilitam a interação desse programa com outros, e dão mais ferramentas ainda para ele, então os dois são muito bons, eu já mexi no Revit, não tenho ele implementado no escritório hoje, mas é mais tranquilo de aprender, eu já falo que dá para você aprender sozinho se você quiser, tem mais apostila disponível, o Revit você acha apostila na internet, se você quiser aprender sozinho, ou você consegue comprar por um preço mais acessível, tem muita gente ensinando, no ArchiCAD já não é tão fácil assim, então esses são os dois softwares beans mais usados no Brasil hoje, em termos de desenho, ainda é AutoCAD, se eu fosse fazer uma, se eu fosse colocar numa ordem de mais usados, AutoCAD, Revit e ArchiCAD, porque o AutoCAD todo mundo usa, e ele é fácil de mexer, então assim, ele é o mais usado ainda, mas não quer dizer que seja o melhor, hoje eu diria que o melhor são os da tecnologia bean, porque eles deixam o seu trabalho mais rápido, como eu estava dizendo antes, então são os softwares de desenho mais usados no Brasil hoje, e você, já usou um desses softwares? Me conta aqui nos comentários, tem um outro que você conhece, que você colocaria nessa lista, dos melhores softwares de desenho? O próximo vídeo do canal, para esse aqui não ficar muito longo, vai ser sobre os softwares 3D, mais utilizados no Brasil hoje, 3D e renderização, então fica de olho aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve já, ativa o sininho para você não perder a próxima vez que sair, os novos vídeos do canal, que aqui a gente fala de muita coisa, a gente fala de dica de projeto, da vida de arquiteta, de obra, de materiais, a gente fala de muita coisa, então, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa seu likezinho, me conta o que você acha desses softwares, e até o próximo vídeo. Tchau!